A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, amém. Demorei um pouquinho para entrar, esperando o pessoal da igreja chegar, amém. Deus abençoe, tá? Que o Senhor te abençoe. Feche seus olhos agora, vamos fazer uma oração antes de começar essa live. Querido Deus, estamos diante da Tua presença, Pai. Que não seja, Senhor, a minha boca, o meu falar, o meu pensar, mas seja o Senhor, falando com o Teu povo. A labra sébia, a decuma na sébia, aonde, Senhor, essa live chegar, que o Teu nome seja glorificado. Diminua eu e cresça o Senhor. Toma, Senhor, os remos desta live, o Teu povo, para todo o sempre. Porque toda a honra, toda a glória, seja dado ao nome do Senhor Jesus. Glorifico o Teu nome, Pai. Haja cura, milagre, libertação, transformação e vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que está entrando aí, compartilha, queridos. Deixe seu joinha. Se inscreva aqui em cima, tá bom? Tem um botão vermelho ou aqui embaixo. Ativa o sininho. Tem três pontinhos para você deixar o joinha, você que não sabe, tá bom? Glória. Eu vou falar algo de Deus, que Deus está me dando aqui. Ninguém amaldiçoa quem Deus abençoa. Declara aí. Ninguém amaldiçoa quem Deus abençoa. Cante. Ninguém amaldiçoa quem Deus abençoa. Amém. Declara essa palavra profética aí. Deus está trabalhando aqui nesta live. Presta a tua atenção no mover, do movimento de Deus. Glória. A Bíblia vai dizer, se encontra no livro da Bíblia, no livro de Atos, que Deus desce, né? Deus desenrola. Presta atenção. Deus desce e desenrola algo para Pedro. Mas Pedro não queria comer e falou assim, Jesus, né? Deus é imundo. Mas Pedro, por que que tu não quer ir comer esta comida? Porque aquilo que eu purifico, está purificado. Sabe, eu vou dizer uma coisa para alguém aqui. A maldição sem causa, ela não pega. O Senhor está falando para alguém aqui. Ele está dizendo que toda... Quando eu entrei aqui nessa live, Deus mandou dizer para vidas. E o Senhor falou assim para mim. Você vai falar hoje assim nessa live, dessa maneira. E alguém precisa entender o trabalhar de Deus. O Senhor está dizendo para alguém. Fala para alguém. Que toda honra e toda glória é dado ao nome do Senhor Jesus. Não existe outro Deus além daquele, esse Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. O interessante, que eu acho mais lindo, que quando Deus quer exaltar alguém. Não tem, não tem, não tem esse que possa impedir o que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida. É, olha para cá. O Senhor está dizendo. Eu dou a comida. Eu restauro. Eu dou a vida. Eu mato. Eu saro. Faço viver. Está lá no livro de Jó. Ele faz a ferida. E ele mesmo sara. Ó, que Deus é esse. Brinca. E eu aqui meditando, falando com o Espírito Santo. E o Senhor fala, fala que eu sou. Fala que eu sou vida. Fala que o meu nome é exaltado. Entre todas as nações. E não há um Deus tão poderoso como Ele. E eu aqui, Espírito Santo, fala comigo. Sabe o que o Senhor me disse para alguém? Fala para alguém que entrou nessa live. Você que foi convidado. Deus está dizendo. Quando Deus resolve abençoar alguém. não tem este, não tem A, não tem B e não tem C. Mas quando Deus quer abençoar, até quem tenta atrapalhar, acaba ajudando. Você está entendendo o mistério? Quem crê nessa palavra, diga eu recebo, eu creio. A palavra tem poder. Eu, o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém. Come dessa comida. Alimenta desta palavra. Porque você é soberano na terra, na sébia. Tem gente que fala assim, não. Isso não é para mim, não. Vou para outro lado. Ah, é? Não vai comer? Então, Deus cessa o maná. Vai morrer de fome. Ah, mas por que Deus está... Tem que ser fulano, tem que ser ciclano. Deus está dizendo. A vitória vai vir. Do jeito de Deus. Deus está falando com alguém aqui. Vou trabalhar na Blasébia Fá. Alguém vai questionar. Assim te diz o Senhor. É uma resposta para alguém aqui. Eu vou trabalhar de um jeito neste lugar aí, mulher. Ei, homem. Eu vou trabalhar de um jeito aí. Que até você vai entender, meu Deus. Eu pensei que ia ser dessa maneira. Mas Deus está dizendo. Não questione o meu trabalhar. Eu só... Alá, séria. O Senhor está dizendo. Fala que eu já estou indo diante de ti. Já estou tirando o carrapicho. O malveiro é meu. O malveiro é meu. A situação é minha. Vou dar um giro de vitória. Vai cantando. Não questione como Deus trabalha. Se agora eu sou tua serva. Eu sou teu servo. Você que está aí. Assim diz o Senhor. Deus vai trabalhar de uma maneira que você vai se assustar. Pedro olhando aquela situação. Olha aqui, vaso. Compartilha essa live, viu? Pois é. Compartilha. Deus está falando com o povo aqui. Tem três pontinhos. Deixe seu joinha. Se inscreva aqui. Né? Seja convidado aí. Seja abençoado por Deus. Pois é. Aí o lençol desce. Veja só o mistério. Pedro não queria comer, não. Com medo. Nem era medo, né, irmão? Estava enjoado. Não queria aquela comida. Cante. Eu vou falar um mistério aqui. Existem situações. E você pega para o parábola aí, tá? Existem situações na nossa vida, vaso. Que quando Deus quer abençoar alguém. Você que está entrando aí, ó. Quando Deus quer abençoar alguém. Muitas das vezes levanta opositores. Presta tua atenção. Para dizer, não, ela não merece esse milagre, não. E quem é que merece? E quem é que merece alguma coisa nessa face dessa terra? Quem é que merece alguma coisa? Somos ingrato. Mas o valor da cruz, o sangue derramado. Nos faz ter acesso a ele. Quem é digno de alguma situação? É plá, diórig, deébla, sobreentre, como a nossa sébia fá. Fala com os meus aqui na terra. Trabalha e mova uma situação. Pedro, quando Deus desenrola. Imagina um corvo trazendo um alimento para o profeta da boca do corvo. E Deus está dizendo, coma, beba, vá, porque grande é a tua caminhada. Pássaro, você já viu o que que corvo come? Hum? Jonas, o rebelde. Deus está falando aqui. Ah, não quer fazer a minha vontade? Então vai viajar de baleia. Cante. A la séria, derrébia, fá. Quem sabe você entrou nessa live? E o Senhor manda te dizer, você tem questionado que as coisas não têm saído do teu jeito. Mas assim diz o Senhor, prepara para uma mudança na tua vida. Porque Deus está dizendo, eu vou trabalhar diferente. Vou trabalhar na tua casa. Vou trabalhar na tua família. O Senhor está dizendo, diga, você está achando que Deus vai fazer da mesma maneira? Olha aí, o Pai vai fazer diferente. Vou trabalhar no remuliço, no mistério. Grande será a supressa. Alguém está dizendo, alguém está acostumado a ver uma situação. Pois Deus hoje te manda te dizer, você que é toda essa live, diga, eu creio, eu recebo. Deus está quebrando uma sentença do inferno. Jesus está quebrando um protocolo. Recebe aí, toma posse. Jesus está dizendo um ciclo vicioso satânico. Jesus está derrubando por terra. E tu vai cantar breve. O hino da vitória. Diga, breve, eu cantarei o hino da vitória. Tem hora que nós queremos questionar o trabalho de Deus. E três vezes o alimento desceu do céu e Pedro não quis comer. Ai, não gosto dessa palavra. Essa palavra não é para mim. Hã? Jesus está dizendo, come deste rolo. Porque é o que vai te dar vida. Ele está dizendo, ele resolve. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, ele mata, ele sara e ele faz viver. Ele dá a vida e ele tira a vida. Está lá. Depois de falar que Deus não mata, está escrito. Ele fala, eu mato. E sara e depois eu dou a vida. Aí alguém aqui nessa live pergunta, por que o pastor está falando dessa maneira? Cante, Deus está dizendo. O Senhor está dizendo assim, diga para alguém aqui nos mistérios. Você que entrou nessa live aqui, foi convidado, às vezes você passou o dedo aí. Entrou aqui, o Senhor está dizendo. Fala para alguém que tem alguém aqui no meio desse lugar, no meio desse movimento. No meio dessa live que Deus resolveu abençoar. Então, ainda se resolvi te abençoar. Realizar os seus sonhos. Tudo aquilo que você perdeu. Cante. Então, Deus está dizendo. Fala para alguém. Com todos os impedimentos, com todas as guerras, com todas as aflições, com todas as lutas, terra. Olha tu e contempla. Deus está dizendo, eu vou descer, eu vou bradar e vou deixar uma surpresa. Vou tirar o carrapicho do caminho. Alguém está dizendo, Deus, para mim não há mais esperança. Olha aí. Para mim não há vida. Mas Deus está dizendo, eu estou chegando com surpresa. Jesus vai quebrar um protocolo. Recebe esta palavra profética. Eu digo, eu creio, eu tomo um posto de legalidade para que esta palavra se cumpra. Alguém está dizendo, a minha condição não dá. Mas Deus está dizendo, a tua não dá, mas a de Deus dá. Deus vai vir diferente. Aguada esta palavra. Você que está assistindo aí na tua casa. Deus vai se manifestar diferente. Gente, os tempos mudam, as estações mudam. Os reinos mudam, pessoas mudam, mas Deus não muda. Mas Deus está dizendo, vou trabalhar diferente. Serei surpresa. Serei surpresa, serei já. Olha aí. Vou marcar o encontro. Jesus está jogando por terra humilhação aqui. Quanta pessoa que tem passado situações, aguentado. Mas não vai ser do teu jeito, não. Não vai ser da tua maneira que Deus vai trabalhar. Não vai ser da maneira de Deus. Deus vai agir de uma forma. Alguém vai ter uma experiência. Aguarda tu, tão somente você que está entrando nessa live. Estamos iniciando essa live chamada live do céu. O Senhor está dizendo, alguém vai viver uma nova experiência até que, até que, face a face, olho a olho com Deus. Andi. Eu vou falar uma coisa aqui, para você que está entrando, você que está aí. Almas, potestade e vaso. Entende? Tu alma, guerra. Só quem é espiritual está entendendo. Você que está entrando aí. Compartilha, gente. Compartilha. Manda nos grupos. Tá bom? Ó. Alma, potestade e alma, guerra. E Deus está dizendo assim, o inimigo, o adversário. Das nossas almas. Né? Vou me coluir eu. Está tentando impedir de orações chegar e ao trono, sobrino e trono de Deus. Cante. Mas Deus está dizendo assim. Isaías 43, 13. Antes que esse dia nascesse, houvesse, ele está dizendo, ele é. E não há ninguém que faça escapar. Olha, o carro escapar da mão dele. Diz o Senhor, operando eu, operando Deus, quem impedirá? O recado para você hoje aqui nessa live. E Deus está dizendo, qual é o recado? Eu botei o título dessa live e Jesus me dá um título. Ele falou, recados do céu. Olha, recado do Senhor. Sabe o que é o recado? Jesus manda te dizer para você que está entrando aí nessa live. Jesus manda dizer, cante. Vai cantando e vai andando. Porque tu vai ver o movimento. A la séria. Dará mandou. Vem aqui mesmo, né? É, biafá. Você está achando que Deus vai te desaparar? Você está achando que Deus vai deixar você dessa maneira? Tem pessoas que estão achando. Deus está dizendo, nessa fase aí, ó. Será que é comigo que está fazendo comigo? Você que está nessa televisão. Nesse celular, no computador, não sei. Mas Deus está dizendo, isso é temporário. Eu vou te tirar. Eu vou quebrechear o que está acontecendo aí. Vou trazer uma mudança. Vou trazer um de repente. Vou abrir os teus olhos. Vou tirar uma cegueira. Olha aí. Tem cegueira no teu olho. E Deus vai tirar com escama. E tu canta do outro lado o hino da vitória. Tem alguém que não está compreendendo. Tem alguém que não está compreendendo. Porque houve uma bagunça nesse lugar aí. Bagunçou com tudo. O Senhor permitiu que Satanás se bagunçasse com a tua casa, com a tua família. Alabra sobre a decoma, nascebe, afá. Mas Deus está dizendo. Tem o meu agir aí no meio. Fala, é o agir de Deus. Cante. Olha o agir de Deus aí, ó. Ó, 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 ó. Remi, decoma, nascebe. Assim diz o Senhor. Fala para alguém que a minha mão está indo lá. Você crê? Você crê? Digita a mão de Deus e está descendo lá. Na onde? Tu vai ver. É o agir de Deus. Deus vai agir. Grande será a obra. Grande será surpreso de repente. Pois é. Pois Pedro não queria... Cante. Deus está falando aqui na palavra. Pois Pedro não queria comer a comida porque ele achava que era imundo. E Deus falou para Pedro. Pedro. Como você pode rejeitar uma coisa que eu purifiquei? Terra. Deus está falando com você. Redobre a tua atenção aí. Em nome de Jesus. Para! Ah, sim. Jesus está dizendo. Vou trabalhar. Contempla tu somente. Vou fazer. Tem uma vida aqui. Tem gente assistindo assim. Que Deus vai fazer um milagre. Vai fazer uma obra. É. Declare. Deus vai fazer uma obra. Vai. Nem que ele vira do avesso. Mas... Alassurimidekemené ebiafá. Cante tu no supli entre. O nome dele vai ser glorificado. Ele vai bater esse machado. O martelo da providência vai chegar. Ai, Diorgui, remi na sobra. Tem hora que Deus muitas das vezes vem na contramão. Na minha contramão. Na tua contramão. E muita fala, Deus, desse jeito. Não. Deus fazendo é desse jeito. Que eu vou trabalhar. Mas é nesse jeito que eu vou dar vitória. Porque tem hora que muitas das vezes a gente quer de um jeito. E Deus tá dizendo nessa live. Eu quero outro. Você não pediu pra Deus falar com você? Então olha aí. Para de escutar. Vou trabalhar. Vou agir. Viu, Pedro? O Espírito Santo de Deus tá falando assim. Alguém aqui vem pedindo uma providência há muito tempo. Um agil movimento na tua caminhada. Tem alguém aqui parado. Satanás te parou. Olha pra cá você que entrou aí. O inimigo parou você. Mas Jesus tá dizendo. Vou fazer você caminhar. Recebe força. Primeiro passo que Deus tá dando aqui. Energia, graça. Faz assim com a mãozinha. Conchinha pra receber vitória. Papai tá dando graça, força pra tu caminhar. E no meio da tua caminhada, viu, terra? Tu vai ter uma surpresa. Aguarda tão somente. Deus vai quebrar protocolo. Vou agir de uma maneira que até você vai ficar de boca aberta. Deus me revela uma terra aqui parada. Tu parou. Só Deus na causa. Mas olha Jeová descendo a espada, cortando esse impedimento, esse demônio que paralisou, que ia jogar uma depressão, uma frieza, uma desincribilidade, uma incrédula, incrédula. Jesus vai jogar por terra esse demônio. Olha aí Deus quebrando, jogando por terra, cadeia cadeado. Deus tá dizendo. Vou fazer um rebuliço. Cante! Jesus tá dizendo, o segredo, fala pro povo, é cantar e andar. Deus manda dizer. Olha aí! No meio da caminhada, o pão, o azeite, vai descer. Não vai faltar a farinha da panela, o azeite da botija. O Deus que multiplica! Aleluia, derébia, fará. Deus vai fazer uma multiplicação. Você que tá entrando aí, que alguém vai olhar pra você, vai dizer. Como é que isso aconteceu, mulher? Como é que aconteceu isso, homem? Você vai dizer, foi Deus. Foi Deus. Porque alguém olhando, tem alguém olhando hoje a tua condição. Tem alguém olhando o que você tá passando agora. Mas Deus tá dizendo, a farinha da panela não vai acabar. O azeite da botija não vai faltar. Recebe? Jesus tá dizendo, eu vou ser providência. Olha lá, séria. Vou surpreender algum olho. Alguém vai ficar de boca caída, porque Deus vai ser Deus. Deus vai ser rebuliço. Vitória, notícia, graça aí nesse lugar. Quem entende o que Deus tá falando aqui nesse lugar? Jesus tá dizendo, a ordem é pra você, é pra você cantar, andando e glorificando. Sobricou, Manassebe e Afá. O inimigo quer tentar tirar o que é teu. Tem uma vida aqui. Olha pra cá, o Espírito Santo de Deus manda te dizer. Você que entrou aí, Satanás tá tentando. E Deus vem falando isso nas outras lives. Tentando roubar, tá tentando. Mas Deus tá dizendo, a vitória é tua pelo sangue de Jesus. Deus tá quebrando o ar, cortando a lança, queimando o carro no fogo. Deus vai envergonhar alguém. Olha pra cá e tu diga amém. Jesus vai envergonhar Satanás desse lugar. Labrar e decomandar Satanás. O Senhor diz pra alguém aqui, fala pra alguém. Jesus, isso é muito forte. Deus. Isso não é por vingança não, mas o nome dele é pra ser glorificado. Jesus manda dizer pra uma vida que está me assistindo aqui. Deus vai envergonhar uma situação. Você fica feliz, a outra pessoa fica envergonhada. Vai envergonhar porque duvidou. Tem gente, gente, come do mistério de Deus. É pouquinho, tá caindo a gotinha. Tá pingando, se alimenta da glória. A hora que secar a fonte, aí tu vai ver, meu irmão. Não brinca com Deus, não. Ah é, Pedro, não quer? Então, recolhe. Não quer? Não quer comer? Eu tô dando, você não quer? Então, recolhe o alimento. Passa fome. Não quer ser do meu jeito? Ah, Senhor, eu queria que viesse assim, assim. Não quer? Então, vai ficar a alessaria dar a mandúvia. Quem somos nós para contender com o oleiro? Quem somos nós? Para ditar como Deus vai fazer na nossa vida. Desce! Porque você não é soberano e nem soberano. Soberano é Deus. A honra e a glória é dele. Ele tá dizendo, papai tá dizendo, eu vou trabalhar e a glória vai ser dele. Ele não dá glória a outro. Quem é que fica ditando rega pra Deus? Deus tá dizendo, vou trabalhar, vou agir. Tu tá pedindo uma surpresa. Tu tá pedindo uma providência com pressa. Agora, o Espírito Santo me revela. Tem uma pessoa aqui que falou com Deus. Deus, faz na minha vida. Eu preciso, eu necessito de um mover, um trabalhar, um movimento, Jesus. Até quando eu vou ficar nessa labuta, nessa prova? Vai e vem. Parece que a hora que o negócio vai andar. Parece que o negócio desanda. Há poder no sangue de Jesus, mas Deus te manda te dizer, terra! Olha aí! Jesus tá dizendo pra alguém, eu vou movimentar uma situação que você vai ficar surpreso. Da onde você menos espera, vai chegar! Diga, eu tomo passe, eu recebo. Jesus vai trabalhar. E Deus já tá falando pra você não duvidar. Porque muitas das vezes a gente faz um cronograma e queremos que Deus age dentro daquela situação. Papai vai entrar na cena! Olha Deus quebrando o arco, cortando a lança aqui hoje. Entende isso, o trabalhador do Senhor? Hã? Olha só, eu vou dizer, tem uma pessoa aqui. Há uma vida, o Espírito Santo me revela que tem uma pessoa que entrou aqui. Tá? Irmãos, você que tá aqui, corre pelo canal do YouTube, amém? Tá? Procura lá, Pastor Diego Francis, viu? Corre! Você que tá aqui. Venha, Deus quer falar com você. Lá, Jorge, Deus tá dando vista. Tem uma pessoa que tá com um grande problema, um sério aqui, nas vistas. E Jesus tá te dando saúde. Corre aqui pro YouTube, irmãos, amém? Vamos congregar todo mundo junto aqui, ó. Congregar, por ser na igreja, né? Nós somos a igreja, né, irmãos? Pois é. Hoje é um dia e eu esperei o povo chegar da igreja. Pra outros participarem da live, né, irmãos? E o YouTube, gente, presta atenção. Não sai, não. O YouTube, gente, o negócio é o seguinte. Eu tô passando um problema muito sério com o YouTube. Ele não avisa as pessoas e o povo tá reclamando de travar a live. Entendeu? Tá travando a live, mas Deus vai destravar. Chama aí o povo. Já que ele não avisa, vocês avisam, gente. Ajuda é obra do Senhor. Aqui a gente não pede dinheiro, a gente não pede pix, a gente não pede nada disso. A gente pede pra as pessoas compartilhar, fazer a obra do Senhor. Amém? A caravana do Espírito Santo chegando. Olha só. Deus fala pra uma pessoa aqui que alguém olhou pra você e deu um veredito. Ó. Vai vendo. Tem uma pessoa que olhou pra você e deu um veredito. É, o YouTube tem limitado, irmãos. Antigamente, vocês viam aquela jornada lá em cima? Ele não tá avisando as pessoas. Tem limitado. Só Jesus na causa. Tem alguém que lançou um veredito e falou assim. Mas tem gente que é. Olha, é só Jesus na causa, viu? Olha, que é pra ser trombeta de Satanás. É só Jesus na causa. Olha, eu vou te dizer. Deus tá falando com gente aqui. Te aquieta, te acalma, te ajeita, te arruma. Porque quem dá a última palavra aí é Deus na tua vida. Você tá entendendo? O Senhor tá falando com você. Eu não preciso gritar pra você entender o que Deus tá falando com você nessa live. Sabe? Mas tem alguém que fala assim. Não dou nem 15 dias. Ó. Olha. Ó, ó. Aí não dou nem 7 dias. Ih. Casamento de fulana? Não dura muito tempo. Não vai vingar. Os antigos falam, não vai vingar, né? Meu Deus. Ó o papai falando aqui. Alava xerga. Darama xerga. Deus tá dizendo para alguém que entrou aqui. Ô, Jesus. E o Senhor tá dizendo. Fala, filho meu, que é uma causa. É impossível. É uma causa que o homem já olhou. E já decretou derrota nessa situação. Mas por esta palavra. Isaías 43, 13. Antes que ainda houvesse dia, eu sou. E não há quem possa se fazer escapar das suas mãos. Operando Deus que impedirá. Jesus vai pegar esta causa. Vai tirar este demônio. Vai jogar por terra. E Deus tá dizendo. Grande. Maracébia Fá. Vai ser o ebuliço. Deus vai bater na porta da casa de alguém. Deus vai quebrar o cadeado, a cadeia. E alguém vai ter que retroceder no que falou contra a tua vida. Assim, diz o Senhor. Levanta a tua mão para receber. Eu quero profetizar. Neste dia de hoje. Eu quero dizer que o meio, então, acabou. Alguém disse uma palavra de derrota. Mas alguém vai ter que voltar atrás do que falou. O Senhor tá mandando dizer pra alguém. Alguém vai voltar atrás da palavra. Porque o Senhor tá dizendo pra alguém. Vai voltar. Maracébia. Jesus tá dizendo. Retroceda-se. Porque Deus tá dizendo. Eu já tomei esta causa. Esta causa é de mim a comença. E tu verá o agir o movimento de Deus. Sabe essas causas que todo mundo decreta? Falência. Morreu. Acabou. Ih, fulano. Já era. Pô, Jesus vai quebrar assim, ó. Tá! Essas línguas dos fofoqueiros. Desses agoreiros. Olha aí. Olha Jesus quebrando aqui nesta live. Ó, ó. Jesus tá dizendo. Eu vou quebrar essa maldição. Essas invejas. Essas palavras de contrariedade contra a tua vida. Contra a tua casa. Contra a tua família. Vou dar vida. Vou dar vigor. Alguém que falou. O destino dela vai ser desse jeito. O destino dela. Olha Jesus rasgando o papel do inferno aqui agora. Olha Jesus entrando aonde você não pode entrar. Olha Jesus queimando. Olha Jesus mudando o diagnóstico. Olha Jesus quebrando a força do inimigo. A força de Satanás. Derébia, sérbia, sopra, decoma na sérbia. Jesus tá dizendo. Fala! Que Deus é livramento nesta live. Tô descendo com livramento na terra ao teu favor. Tem uma pessoa aqui. Que tá me assistindo nesta live. O Senhor te trouxe aqui. Irmãos, eu vou dizer. Deus não te trouxe aqui por acaso, não. Hoje eu não ia fazer live. Mas o Espírito Santo me incomodou e falou. Vai lá. E eu na minha pequena força. Eu falei. Eu vou. Eu vou em nome de Jesus. Mas tem uma pessoa aqui que estão... Tem uma pessoa, uma vida. Presta atenção. Jesus. Tem uma pessoa que... Como que eu posso dizer pra você entender a revelação que Deus tá passando aqui? Te prepararam um... Sabe quando a cobra ela quer dar um bote? A cobra ela quer dar um bote. E às vezes só precisa você passar no lugar pra ela poder dar o bote. Tiver alcance. E Jesus me traz aqui. Falei. Senhor, por que isso? A Bíblia diz que colocaram... Dá pra entender que colocaram leões para jejumar. Para destruir a vida de Daniel. Olha aí o mistério. Mas alguém vai ter que ver. O anjo descer e te livrar. Alguém vai ter que ver Deus. Fala. Alguém vai ter que ver Deus. Declara aí. Alguém vai ter que ver Deus. E o Senhor tá dizendo. Arrumaram um arrumadinho aí. Sabe? Entra tu nesse mistério. Deus tá falando com você. E depois diga que não foi Deus que falou contigo. Aí Deus não fala comigo. Deus não brada. Fala sim! Ó, Vito! Alassuribidekemelefai. Jesus tá dizendo. O leão que colocaram. Os leões com as garras e os dentes. Pra destruir a sua vida. A coisa é séria. Sai do mundo da Alice. O leão já estava preparado pra dar o bote na tua história. Mas Deus tá dizendo. Diga que eu sou livramento. Colocaram o leão pra jejuar. Pra destruir. Você dentro de uma cova. Dentro de uma situação. Fizeram o arrumado. Mas Jesus tá dizendo. Diga que eu tô em um lar agora. E tô quebrando a fúria. os dentes. Os dentes. Dar a sébia. Tem empresas aqui. O Senhor tá dizendo. Tô entrando em empresa. Tô dando livramento no trabalho, na casa, na família. O Senhor tá quebrando um homem sanguinário, um homem ruim, um perverso, calhador, defamador, fraudulento, violento. Jesus tá quebrando um homem. Jesus tá quebrando agora. Jesus tá quebrando agora. Grande vai ser o livramento. Deus vai descer dentro dessa cova. Alguém tá passando uma aflição. Mas Deus vai tirar você com força. Deus vai tirar você com graça. O Senhor tá dizendo pra alguém aqui. Alguém que, nas condições de um dia pra cá, o inimigo tem soprado na tua mente e terra. Você que entrou aí. O inimigo tem soprado e dizendo. Vai acontecer isso. Você tá assim. Você tá aqui. É mentira do satanás. O Senhor tá dizendo pra você. Nesta live. Levanta tua cabeça. Isso é uma fase. Vai passar. E tu breve vai cantar o hino da vitória. Deus tá permitindo esta prova. Pra que o nome dele vai ser glorificado. Olha aí. Jesus tá dizendo. Eu vou glorificar o meu nome nesse lugar. Cante. Rem de que mené faz. Deus vai descer. Toma posse. Quem crê quem. Quem não crê eu posso fazer nada. Jesus vai descer dois anjos aí, ó. Jesus vai descer dois anjos. Deus vai descer dois anjos nessa guerra. E nessa peleja tu não terás que pelejar. Alá séria derrébia. Alguém fez um pedido a Deus. Eu vou falar. Tem dois tipos de pessoa que tá me assistindo. Um. Já te botaram dentro da corte. Te colocaram dentro da corte. Agora vamos ver só. O rebuliço acontecer, né. É. O Senhor manda dizer pra uma pessoa aqui, ó. A outra. Pessoal que tá me assistindo. O Senhor manda te dizer dessa maneira. Já armaram a cova. Arrumaram a documentação. Jesus. Que live é essa, Jesus? Arrumaram a documentação. Os papéis. E você tá inocente. Fala. Deus ama o inocente. Declara aí. Deus ama o inocente. O Senhor Espírito Santo tá falando assim. Que tem gente aqui que fala com tanto amor com alguém. Com tanta simplicidade. Com tanta confiança. Mas quando tu desliga o telefone. Tece com teu nome. Diz o Senhor dos Exércitos. Tem alguém que tá com uma pureza tão grande. E tu tá tão assim, puro, puro. Mas Deus ama o puro. Declara aí. Deus ama o puro. Deus fazendo a malícia de alguém foi muito longe. Ante. Contemplei a malícia de alguém. Tu conversa. Tu desabafa daqui a pouco. Leva-te o teu nome. E ainda tão arrumando cova. Prepararam a armadilha. Mas o Senhor tá dizendo. Vou descer. Fica tu somente tão ligado por esses dias. A cova que prepararam para tu. Vou quebrar, vou destruir. O Senhor manda dizer para uma vida aqui. Eu tenho visto a tua inocência nesse lugar, viu? Eu tenho visto. E eu quero dizer uma coisa para você. Tem gente que entrou aqui nesta live. Que foi injustiçado. Não tinha ninguém para ser a tua testemunha. Ah, sim. Dará mandou, viu? Não tinha ninguém para te representar. E falaram coisa que não podia. Mas o céu tá mandando te dizer. Não tinha ninguém. Mas os olhos do Senhor estavam lá dentro, vendo. E a justiça de Deus vai chegar. Deus tá dizendo. Um tá na cova. E o outro tá para entrar na cova. Mas Deus tá dizendo. Não tenha medo não dos decretos do inferno. Vai adorando. E Deus tá dizendo. Vai cantando e andando. Cante ande. Cante ande. Tu verás o meu reboliço. O meu movimento. Movimentar. Meu Deus. Me segura, Jesus. Deus vai pegar alguém. Jesus vai pegar alguém assim. Ele vai dizer. Vem cá. Tu não foge não. Para fazer maldade. Tu foste boa. Né? Agora tu aguente. Reply de obra. A Bíblia diz. Aquele que abre uma cova para o teu irmão. Nela mesmo cairá. Assim diz o Senhor. Tá escrito lá no livro de Salmo. Aquele que abre uma cova. Para o irmão. Nela mesmo. Desfrutará. Do que tá fazendo. O Senhor tá dizendo. Ele é o Eloí. O El Shaddai. O Adonai. Ele é o Senhor. Ele tá dizendo. Eu vou agir. Com pressa. Vou desfazer. Uma hora amanhã. Na série. Assim diz o Senhor. Levanta tua mão agora. Jesus tá dizendo. De hoje pra amanhã. Vou desfazer algo. E tu vai ver. Com pressa. Olha aí. Jesus tá agindo agora. Agora. Nessa live. O Senhor tá dizendo pra mim. O Senhor me disse aqui. O Senhor. Se eu tiver mentindo. Que o Senhor me mata aqui agora. Me fulmina. Jesus me disse assim. Diga que eu estou agindo. Desfazendo o mal de hoje pra amanhã. Na vida de alguém. Alguém vai contemplar. Jesus tá quebrando. Olha aí. Esse arco do forte. O Senhor tá desfazendo. Na sébia de coma. Na sébia fá. Jesus tá dizendo. Agora é outro assunto aqui. O Senhor tá dizendo. Vou mostrar pra você. Vou jogar a máscara por terra. Aquele que abriu a cova. A cova o couveiro. Vai junto. Ande. Lassure me decou. Man na sébia. Deus tá dizendo. Tô jogando agora por terra. Toda manipulação. Contra a tua vida. Toda manipulação que foi feita. Pra te parar. Pra te mirrar. Pra deixar você parado. No meio dessa caminhada terra. O Senhor tá entrando longe. Com providência. Olha Deus quebrando o laço hoje aqui. O rei Dário, querido. O rei Dário. Fez o decreto. Mas ele amava Daniel. Sabe por quê? Não sabia. Não sabia que aqueles príncipes. Odiava Daniel. E o rei Dário assinou o decreto. Inocentemente. Deus vai livrar duas pessoas. No meio dessa situação. Com muita pressa. Viu? Com muita pressa. O Senhor tá falando pra alguém aqui. Que tá me assistindo. Deus vai fazer alguém. Tomar vergonha na cara. Porque há muito tempo. Deus vem dando tempo. Pra esta vida. Se arrepender. Muito tempo. Pra falsidade. Ó. Já passou das nuvens. Meu Deus. O que que é isso? Gente. Eu não gosto de pregar essas coisas. Mas é como lá, Pedro, né? Não é do teu jeito. O alimento é esse. Coma. Se não quiser, vai passar fome. Então, recebe. Recebe. Anáscia. Dar a sébia. Jesus tá dizendo. A falsidade já passou demais. Deus tá dizendo. Eu vou cortar. Vou cortar. E tu não se assuste, não. Não se magoe, não. Ah, mas é uma amizade de muitos anos. Vou mostrar pra você. Melhor doer agora do que morrer amanhã. Pra morrer depois. Ah. Olha a espada. Como ela passa pra lá e pra cá. Ela corta. Ela desfaz. Os laços e embaraços. Nasce. Darébia fá. Deus tá arrancando o embaraço. Recebe aí na tua casa. Hoje. Tudo que veio pra embaraçar tua vida. Tua casa. Tua família. Jesus tá jogando por terra. Agora Deus tá quebrando. Ele é o Deus. Do Salmo 46. Ele quebra o arco. Ele corta a lança. Ele queima o carro no fogo. Aqui é Taibus. E saber que ele é Deus. Ele é rebuliço. Ele é já. Ele tá dizendo. Eu vi. Tô entrando com providência. Ele tá dizendo. Tô desfazendo. Toda maracuta. Toda papelada. Toda documentação do inferno. Tudo que veio pra ti. Projudicar. Tudo que vem pra denegrir. Toda língua fraudulenta. O Senhor tá jogando por terra. E tu diga amém. Eu recebo. Eu tomo posse de legalidade. Deus está quebrando toda a sentença. O Senhor tá mudando uma rota. Deus tá mudando a história. Deus vai tirar. Deus vai quebrar. Deus vai desfazer. Deus vai entrar nessa... Recebe providência. Recebe renovo. Recebe força. Ai, assim diz o Senhor. Estou eu preparando. Já estou preparando algo pra você. Qual vai negar o teu coração, terra. Você que tá do outro lado dessa televisão. Descensando lá. O Senhor tá dentro. Já estou preparando uma mesa. Vai mencionar o teu nome. O teu nome será chamado. Deus tá dizendo em Jeremias 33.3. Clamamente respondente. Tinha aí, anunciante aí, coisas grandes e firmes que não sabe. Deus vai, ó, anunciar o nome de alguém. Deus vai anunciar o acontecimento. Tem alguém que tá dizendo, Deus, comecei um ano desse jeito. Só prova, só luta. Mas Deus tá dizendo pra alguém que entrou aqui. Prepara-te porque Deus tá dizendo. Tem hora marcada pra você sair de uma prova. Ré, meu. Conta no relógio, ó. Deus falou pra mim lá no outro mistério. Deus falou pra mim no outro mistério. Fica tu ligado, não vou ver. Deus falou pra mim no outro mistério. Que tinha gente aqui. Né? Lá, mas provavelmente o pessoal de lá veio pra cá. Que Deus tá dizendo, tem hora contada. O povo de Israel era 70 anos. Jesus tá dizendo, diga pra alguém. Alguém que precisa ouvir. Deus vai tirar alguém. Do pó. Da cinza, do monturo. E vai fazer sentar. Recebe essa palavra aí. Na mesa dos príncipes e dos reis. Na sobre de queme. Não te espante. Jesus vai colocar o teu nome na frente primeiro. Jesus tá dizendo, eu vou jogar por terra todo espírito de inveja. Vou passar você na frente. Entre. Na arábia coma. Na sébia fama. O inimigo quer enfraquecer. Mas olha a grande vitória que eu estou te dando. O senhor tá dizendo, sou Deus da porta. Bato na porta. O senhor tá dizendo, alguém vai ter que chamar o teu nome. Na sébia. O senhor tá dizendo, fala pra alguém que tá me assistindo aqui, ó. Você que tá, doutor, será que toma posse, irmão. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Deus está carimbando alguém com um selo. O pai tá colocando um selo na tua vida agora. O senhor tá colocando um selo de vitória. Deus está te marcando. Alácia. Deus tá jogando numa derrota. Alguém tem... Olha, o senhor tá falando com alguém que tem pessoas. Tem uma vida que entrou nessa live. Deus te trouxe aqui. Você não vem aqui por acaso, não. Mas o Espírito Santo fala que muitas vezes onde você passa, as pessoas te olham de um jeito. Te despreza. Te olha pra você assim, de cima e embaixo. Mas Deus, hoje, você quer nessa palavra profética, recebe. Porque Deus tá falando, levanta a tua mão. Deus está colocando um selo. O senhor dos exércitos está colocando um selo em você. E Deus tá dizendo, vou marcar. Vou marcar este selo na tua testa. E alguém vai ter que ver vida. Alguém vai ter que ver honra. Deus está entregando uma honra. Jesus tá quebrando maldição do inferno contra a tua casa. Vai tomando posse. Deus está dando um selo. E aonde que você pisar as plantas dos pés, você vai ser abençoada. Você vai ser abençoado. Em nome de Jesus, digita aí, eu creio. Eu recebo o selo de Deus, a honra de Deus. Deus está afastando da tua vida. Toda obra contrária. O senhor te trouxe aqui pra te dizer, eu afasto, eu quebro, desfaço. Todo laço, embaraço. Te dou honra. Todo espírito de derrota. Todo espírito de elefante. Deus está jogando pro terra. Recebe o selo de Deus. Você está marcado pelo Espírito Santo. Deus vai marcar, ó. Sabe? Vocês me desculpam dizer, vocês estão me assistindo do outro lado aí. Estamos em mais de 5 mil pessoas aqui. Ah lá, séria. Glória. Mas tem pessoa que é onde você coloca a mão, misericórdia. Não vai pra frente, não. Tem coisa que você não começa, você não consegue terminar. Em nome de Jesus. Por isso que eu falo. Quem é? Irmãos. A honra e a glória é de Deus. Claro que está ao vivo, irmã. Estamos ao vivo, no nome de Jesus. Por que o povo duvida que a gente está ao vivo, gente? A gente está ao vivo. Amém? Ó. Vou falar uma coisa pra você que está entrando aí. Não sai, não. Foi Jesus que te trouxe aqui. Eu não estou aqui pra ficar brincando de fazer live. Não. Eu vim aqui. Presta atenção. O Senhor está falando com alguém aqui. Aonde você botar a tua mão? Jesus vai colocar dele. Jesus vai quebrar e se atrapalhar. Ele vai tirar com raiz e ame tudo. O inimigo vai cair por terra. Tem alguém aqui buscando uma resposta de Deus. Deus está me falando duas situações. Eu vou falar aqui, queridos. Gente, você que entrou aí, seja bem-vindo. Se inscreva. Você que é novo, seja bem-vindo ao nosso canal. Amém? Ó. Tem um botão vermelhinho aqui. Escreva. Pra você que já escreveu, tem três botãozinhos aqui ou aqui. Eu não sei onde que está. Clica aí e dá um joinha e dá coraçãozinho na live pra live subir, irmãos. Nos ajuda aqui no YouTube. Nós temos ganhado muitas almas pro Senhor. Amém? Entende-se tu trabalhar de Deus? Pois eu estou tomando água. Compartilha. Compartilha lá nos seus... Né? No aplicativo verde, azul. Compartilha lá. Divulga. Você tem um link aí na mão. Pastor, eu não prego a palavra. Você pode evangelizar. Aí o que os outros vão pensar? Problema. O importante é que você fez a sua parte. Entende-se tu? Você está trabalhando pro Senhor. Não é pra mim não. Gente, você não está fazendo pra mim não. Você está fazendo é pra Deus. Nós estamos falando de Deus. Estamos pregando sobre Deus. Estamos falando do Senhor. Estamos glorificando a Ele. Entendeu? É pra Deus. Não é pra mim não. Essa live é de Deus. Se não fosse por Ele, nem eu estaria aqui respirando. Qualquer grande tem sido, derrébia, os livramentos da terra. Viu? E Jesus fala pra alguém que entrou aqui. Olha aí, a metade do povo não curte. Eu não sei se é porque o povo não sabe. Mas vocês têm que aprender, gente. Vocês têm que aprender curtir a live, sim. Pra quê? Pro YouTube entender que é um conteúdo interessante. Entende-se tu? Amém? Bora pra palavra. Olha só. Tem uma pessoa aqui. A Cleusa disse que está sentindo a presença de Deus aqui, né? Recebe a presença de Deus dentro do teu lar. Cante. Olha, irmão, vou falar um negócio pra você. Recebe essa palavra. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus vai passar com tanto ebuliço. Tão somente creia. Tão somente creia. Eu vejo uma casa. E nessa casa, o Senhor manda dizer. Olha só. Olha aí o movimento de Deus. Deus vai passar com ebuliço. E Jesus vai soprar nessa casa. E assim te diz o Senhor. Deus está dizendo. O que tiver de mal não vai ficar nada. Vai voar tudo. Cante. Aita, canta. 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 Contempla e sinta o toque de Jesus da tua casa. Jesus está dizendo. Eu vou chegar com providência. E tu vai ver. Olha aí. Deus vai soprar. E tudo que está dando errado. Jesus vai colocar no lugar. Recebe aí, ó. Diga aí. Eu creio. Eu recebo o ebuliço de Deus. Jesus está dizendo. Vinde e contemplai. Alguém vai ter que ver. Alguém será convidado. Deus vai limpar uma casa. e uma casa será cheia do Espírito Santo de Deus. O Senhor manda dizer para alguém que entrou aqui nessa live. Para você tem alguém que passou uma situação difícil. Não duvida. Será que é comigo no meio de tantas milhares de pessoas? Não duvida. Deus fala com todos. A palavra fala com todos. Tem alguém que passou uma situação difícil. O Senhor me trouxe aqui para te dizer. Para você já acabou. Mas a palavra me garante hoje aqui nesta live. Lucas 1 em 37. Porque para Deus nada é impossível. Deus vai entrar. O vento de Deus vai soprar. Vai soprar. Olha aí. Contempla tu. Narabia comanói. Papai está fazendo obra agora. Jesus está dizendo. Diga que eu estou entrando nos lares agora nas famílias. Fala que eu estou fazendo um repulisso. De que mené. Rebiafá. Oh. Tem gente aqui que quando desliga este celular. Você vai ver a notícia de Vitória bater na porta da tua casa. O telefone vai tocar. Jesus está dizendo. Eu estou destravando. Eu estou destravando. Eu estou indo dentro da UTI. Eu estou quebrando cadeia. Principado. Onde a Deus agitou. Terevia sai. Para você não pode. Para você não dá. A sua expectativa já deu. Mas o Senhor está dizendo. Eu vou na onde você não pode. Deus me revela uma mãe aqui. Que está me assistindo nessa live. O Senhor te trouxe aqui. Tem uma mãe. Que você está preocupado com uma pessoa da família. E você está orando. E você está orando por essa pessoa. Você está orando. Jesus. Vai lá. Jesus faz a obra. Presta atenção. Jesus faz a obra. Jesus faz o milagre. Tem uma mãe aqui. E Deus te manda te dizer. Está vendo, irmão? É só aguardar. Deus fala. Jesus está dizendo. Jesus. Aí você fala. Senhor, meu Deus. Eu estou vendo que essa pessoa está indo para um caminho assim. Que só Deus. Jesus está dizendo assim. Vou por medo. É uma mãe. Você que é mãe. Está orando. Pô, alguém da tua família. E você está muito preocupado. E está aí, ó. Esquentando os miodos da cabeça. Por causa desta vida. E você tem clamado. O Senhor manda te dizer. Eu vou por medo nesta. Alassurimidekemené. É, Biafá. Nesta vida. E essa pessoa vai ficar com espanto. E o Senhor está dizendo. Eu vou arrancar com o braço forte. Cante. Quem pode dar glória a Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus está dizendo. Diga aqui. O Senhor vai. Nabla subdecoma. Nassebiafá. Jesus está dizendo. Eu vou arrancar com o braço forte. Não coloca a tua mão. Não fala nada. Não questione. Deus está dizendo. Eu vou agir. Vai ficar com medo. Com o olho regalado desse tamanho. E vai parar de fazer o que está fazendo. E Deus vai trazer. Porque o nome dele vai ser glorificado. Quem pode dar glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Entendeu? E Jesus está dizendo. Vou quebrar o arco do forte. E Deus está dizendo. O livramento é chegado para a tua casa. O livramento é chegado. Irmão, vou dizer. O Senhor, nesta live. Quem assiste depois. Duas vezes essa live. Recebe mesmo. Manda para alguém. Fala assim. Olha, recebe aí. Você sabe que pessoas. Deus está cortando um homem perverso. Salmo 140. Livra-me, ó Senhor. Do homem mau. Livra-me do homem sanguinário. Que pensa mal. Que maquina o mal sobre a cama. Sabe? O Senhor está falando para alguém. Eu vou quebrar. Deus vai passar. Eu vou falar uma coisa para você. Você que está assistindo essa live aí. Presta muita atenção. Deus está passando na terra. Amém? Olha para cá. Deus está passando na terra. Jesus está passando na terra. Amém? E o Senhor está dizendo assim. Aqueles que estão buscando a minha presença. Eu vou guardar. Eu vou livrar. Mas quem estiver. Com o coração perverso. Com a mente suja. Maligna. O Senhor está dizendo assim. Vai cair na espada de Deus. Vai cair. O Senhor está passando na terra. Não prevalecerá o homem de má língua. O homem caluniador será desterrado. Salmo 140. Deus está dizendo para o povo dele. Convertei-vos e vivei. Você está ouvindo que Deus é grande. Que coisa linda. Irmã disse Nid. Deus é grande. Na sua pequena força. Esteja tu, porém. De pé. Para tu ver o que Deus vai fazer. Alabracandara suribidecoma na sebiafá. Olha aí. Jesus entrando, trabalhando, quebrando as cadeias cadeado. E o Senhor está dizendo para alguém que entrou aqui. O selo da vitória. Jesus saiu. Saiu, irmão. Saiu sem perceber. Está. O Senhor está decretando. Eu vou falar uma coisa. Eu vou falar duas coisas. Tem uma pessoa aqui. Deus está dizendo. Presta atenção. A live está caindo, irmão. Mas não interessa, não. Continua. Volta para a live. Depois assiste de novo o pedaço que você perdeu. Vou falar o negócio da parte de Deus. O Senhor está dizendo para alguém. Fala para alguém que alguém vai assinar uns documentos por esses dias. Alguém vai assinar os documentos da vitória. Deus está te dando o livramento. Alguém vai sair e vai dizer. Deus é fiel. Quem tem ouvido isso? Passou. Você tem que falar direto. Sinalavé. Porque ainda não cumpriu. Vai cumprir. Jesus está dizendo. Aquieta. Calma. Deus está quebrando. O inimigo vai bater em retirada. Tu vai dar o culto de ação de graça. Olha o Espírito Santo agindo. Deus vai ser a tua assinatura. Deus vai entregar algo. Serei tua herança. Eu preciso entregar algo de Deus antes de terminar esta live. Vou entregar duas revelações. Tinha uma armadilha armada contra você. Umas pessoas. Eu estou falando de armadilha. Presta atenção para depois falar. Deus não falou comigo. Presta atenção. Olha aí. Ó. Uma armadilha. Era envolvido com documentos. E Jesus pegou. Pá. Rasgou hoje. Quebrou. Outras. Queria te envolver. Numa fofoca. Numa aramaiada. Num arrumadinho. Numa trama satânica. Mas Jesus quebrou o laço hoje. Salmo 124. Bendito seja o nome do Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Mas o laço se quebrou. E eu escapei. Escreve aí. Eu escapei. O Senhor está dizendo. O Senhor. O Senhor. Alá surim de quem. Estou te dando livramento hoje. Desse desgaste emocional. Nesta obra contrária. Tu vai dormir. Tu vai acordar. E tu vai se alegrar no Senhor. Porque o Senhor é vitória. E o Senhor está dizendo. Fala que uns são documentos. Outros são fofoca. Outras são armadilhas. E Deus está quebrando agora. Fala. Deus quebrou o arco. Declara aí. Declara. Essa palavra profética. Deus quebrou o arco. Deus quebrou o laço. Deus quebrou o laço. Deus quebrou o laço do passarinho. Deus manda dizer a alguém. Toma cuidado. Olha para cá. O Senhor está falando para alguém. Toma cuidado. Viu? Porque a pessoa vai te oferecer algo. Você vai entender o mistério. O laço do passarinheiro. É aquilo que te atrai. É aquilo que gosta. E o diabo sabe do que você gosta. Sabia disso? Para você pegar o passarinheiro. Você joga lá uns mi. Não joga umas farinhas de milho. Correto? O passarinho come. Caiu no laço do passarinheiro. Alguém vai aparecer aí. Com uma proposta. Com alguma coisa errada aí. E aos seus olhos vai. Nossa. Vai brilhar os seus olhos. Jesus está dizendo. Toma cuidado. Já estou te avisando para tu não cair no laço do passarinheiro. É algo que te atrai. Mas Jesus está dizendo. Já estou quebrando. Por remina subria de que mené. Ébia ras. Por livramento nesta live. Por você estar assistindo nesta live. Porque você ficou até agora. Deus está dizendo. Não vou deixar você passar esse prejuízo. Olha aí. Alguém ia ter um prejuízo muito grande. Deus está quebrando aqui agora. Deus está desfazendo. Entrando nesta guerra. Deus está dizendo. Não. Nela não toca. Nela não toca. O Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo. O laço se quebrou. E tu escapa. Cantando o hino da vitória. O Senhor. Ele quebra. Ele desfaz. E o Senhor está dizendo. Vai cantando. E vai adorando. Cante. Cante e ande. Deus está dizendo. Vou falar uma coisa, irmão. Antes de você. Eu terminar esta live. O Senhor falou para mim. Diga aqui meu nome. Honra o meu nome. Jesus falou para mim assim. Você que está do outro lado. Presta atenção. Ergue o botão da televisão. Deus é digno de toda honra. De toda glória. De todo louvor. Ele é o Senhor. Majestoso. Magnífico. Poderoso. Soberando. Real. Vida. Justiça. Deus da guerra. Deus da batalha. Ele é o Senhor dos exércitos. Toda honra. Toda glória. Fala que Ele não é Deus como Ele. A terra treme diante da sua voz. Ele pega as águas na palma da mão dEle. O Senhor está falando isso para mim. Deus falou. Fala filha. Dessa maneira nessa live. O Senhor está sentado no teu santo trono. E todos nós dizemos. Santo. 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 Vai adorando a Deus aí na tua casa. Santo. 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 Santo é o Senhor. Glória. 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 Glória a Deus. Abre a tua boca aí na tua casa, querido. Ai, estou com vergonha da esposa e do esposo. Não. Participa. Fala. Santo. Santo é o nome do Senhor. Adorado. Exaltado. É o único soberano. Ele é o Senhor. Não existe o outro além de ti. Nós precisamos dele como terra sedenta, terra seca. Ah, Senhor. Tu és santo. Glorifica a Deus. Glorifica. Deus quer encher a tua boca de louvor. Pai, a glória é tua. Nós não somos nada. Tu és digno. Tu és soberano. Tu és verdadeiro. Tu és honrado. Magnificado. Deus, não existe outro nome para nós expressar. Qual é a tua grandeza, o teu poderio no meio desta live? Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que vive. Tu és o Deus que mata. Tu és o Deus que ressuscita. Tu és o Senhor. Tu és o Deus que fez o homem do pôr da terra. O Senhor pôr da terra está no domínio, no comando de Deus. Pai, te adoramos, te louvamos. Em ti, Senhor, esta pessoa vai dando glória, 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 glória na tua casa. Jesus quer batizar a gente com o Espírito Santo aqui nesta live. Deus quer renovar o dom de língua. Glória, 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 glória a Deus. Vai glorificando na tua casa, querido. Olha aí, ó. Glorifica. Diga santo, 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 santo. Espírito Santo, manifesta o teu poder na tua igreja agora. Espírito Santo, manifesta essa pessoa que está glorificando. Glória, 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 glória a Deus. Enche essa boca de riso, Pai, na luta, na prova. Santo, santo, fala em língua, querido, da tua casa. fala em língua, adoreste Deus de Isaac, Jaco Abraão recebe, não retenha tem alguém que quer falar em língua, mas está com medo que todo o Espírito de Gano saia recebe, recebe santo, santo, glória glória, glória a Deus glória a Jesus, glória, glória glória, glória, Deus quer derramar fogo, olha fogo caindo na tua casa, fogo caindo na tua boca na tua alma, recebe glória, santo, santo santo, santo, santo santo, santo, santo santo, santo santo, seja o nome do Senhor Jesus e a terra está toda cheia da tua glória tem gente que foi renovado aqui toma posse amém Deus me mostrou uma pessoa que saiu línguas de fogo da tua boca, fala fui eu pastor, saiu em línguas de fogo você começou a falar línguas de fogo Deus te tomou Jesus se encheu de fogo aí olha aí, ó sua boca deu vontade de sair falar em língua, aquela coisa Adriano aí, ó que coisa linda, foi renovado teve mais gente, foi renovado o Espírito Santo eita, quanta gente foi renovado saiu daqui pra cá só aquela vontade de chorar de alegrar, de falar glória, glória, glória glória Rosiclé, glória ela mandou quem recebe o Espírito Santo quem recebe força pra vencer seja cheio cheio da graça cheio do Espírito seja cheio de Deus seja cheio nesta live hoje Deus está batizando gente com o Espírito Santo recebe batismo línguas de fogo línguas repartida recebe fogo fogo, fogo, fogo fogo, fogo fogo, fogo, fogo recebe fogo recebe fogo recebe poder recebe graça recebe a unção que despedaça o jugo recebe berga sopra de que mené rébia fá glória isso é o poder de Deus recebe a visita do Espírito Santo glória Jesus glória Jesus glória Jesus glória e olha o povo sendo renovado queridos que coisa linda que live linda glória Jesus vamos orar pai queremos te louvar te agradecer por esta live pai meu Deus eu quero agradecer pelo batismo com o Espírito Santo eu quero agradecer pelo renovo que o Senhor tem dado porque a tua presença já manda o mal embora aonde Deus fica o diabo não fica declara aí aonde Deus fica o diabo não fica ai decou manacébia não tu se preocupe nossa mas Deus não falou a presença de Deus já entrou dentro da tua casa e aonde Deus habita o diabo não fica recebe graça Deus já entrou alabra sub eu quero te agradecer meu Deus te louvamos revista o teu povo com teu poder quebra o arco corta a lança coloca o capacete da justiça a coraça da salvação meu Deus a tua palavra meu Deus ajuda o teu povo segura as tuas mãos repreende todo o mal laça e embaraça a inveja a perseguição a própria vergonha a derrota escassez o pecado seja queimado e quebrado destruído obrigado pela tua presença seja queimado toda a raiva nervosismo contendo a intriga a inveja o homicídio engano a coroal todo o mal sai no nome de Jesus pai muito obrigado o Senhor abençoa aonde será compartilhada esta live nos hospitais nas OTIs nas casas apartamento metrô aonde tiver meu Deus aonde alguém estiver precisando de uma oração que o Senhor envie a tua providência aonde chega a minha voz não chegue a minha voz mas chegue a voz do teu Espírito Santo abençoa cada alma pai cada vida que tem compartilhado meu Deus abençoa cada vida Jesus eu quero te agradecer estamos saindo aqui pai abençoado muito obrigado pai porque tem fogo o azeite que desceu na vida de pessoas eu vou falar algo aqui Deus manda dizer para pessoas aqui ele quer te renovar isso é para um grupo de gente aqui tem gente aceitando a Jesus olha que coisa linda sem fazer o apelo né que Deus receba Jesus escreve o nome desse pessoal pai no livro da vida cela com teu sangue reane nasce eu aceito Jesus sem fazer apelo que coisa linda Deus toca né Deus manda dizer para você ele quer te renovar você quer sentir essa presença o Senhor está dizendo busca ele ele quer encher você de cânticos espirituais ele quer te dar essa alegria que o mundo não te oferece viu meu Deus essa alma vou fazer o apelo tem gente aqui meu Deus o Espírito Santo está falando faz o apelo você que quer aceitar Jesus escreve aí embaixo eu quero aceitar Jesus eu quero voltar Jesus quer batizar a gente com línguas de fogo línguas de fogo você vai receber línguas de fogo da tua boca a la suria olha aí lei de ânion eu aceito escreve aí embaixo eu aceito eu volto só deixa as pessoas as pessoas que querem aceitar Jesus e voltar pra Jesus escrever irmãos eu aceito eu volto gente se inscreva aqui em cima vamos fazer um combinado vai escrevendo aí embaixo irmãos eu vou orar por você que aceitou e voltou pra Jesus Ivonete gente escreve escreve o meu canal no parente no celular da mãe do pai do vô da avó da tia se inscreve no botãozinho vermelho amém olha quantas almas quantas bênçãos tá vendo Isabel eu quero aceitar Jesus eu aceito eu aceito olha quantas almas gente olha quantas almas eu aceito ele ixi eu não sei falar o nome dela passou muito rápido pra me pronunciar o nome dela tem um botãozinho vermelho aqui tem um sino embaixo depois que a finalizar a live volta aqui gente deixa seu joinha compartilha com o link olha aí essa semana vai ser a melhor semana da tua vida você crê missionário Antônio missionário Antônio tá aceitando a Jesus glória a Deus até o missionário tá aceitando a Jesus eu também aceito Jesus todos os dias na minha vida amém mas aqui aceitar Jesus mesmo você que nunca confessou Solange Santos eu quero aceitar voltar o primeiro amor você que tá afastado eu volto olha aí já estamos chegando mais de 50 pessoas acredito eu né eu volto aí ó Suelen Lima eu volto volta reconcilia Jesus tá voltando irmão Jesus tá às portas vamos se arrepender ah paixão não tem força o Espírito Santo vai te ajudar amém Luciana Pereira eu aceito José Lima José Lima eu aceito Eli deixa eu ver aqui o nome dela Eli Ma 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 que eu aceito almas preciosas tão vindo pra Jesus cada diamante tem gente tem gente dizendo ô glória maravilha assistir essa live é Jesus irmãos Deus tá falando pra alguém que através de você aceitando Jesus alguém falou assim Deus eu queria tanto que alguém da minha casa aceitasse a Jesus você falou pra Deus aí agora você falou assim eu queria tanto que Deus salvasse uma pessoa da minha família quando você viu as pessoas falando eu aceito eu volto Deus manda te dizer ele vai de encontro com essa vida fala fui eu pastor fui eu pastor você falou dessa maneira volta pra Jesus gente é Jesus tá dizendo Deus vai encontrar que essa vida Deus vai salvar vai restaurar vai trazer pra presença de Deus olha quanta gente aceitando já tá chegando a cem pessoas lá fui eu pastor tá vendo Deus revelou o pensamento da irmã e eu gosto dessas coisas irmão tá vendo vamos orar vamos orar pois o Senhor tá falando vamos orar Senhor meu Deus e meu Pai neste momento Senhor muitas vidas estão aceitando a Jesus como seu único suficiente salvador meu Pai no nome Jesus como ministro do evangelho Deus escreve o nome delas no livro da vida Senhor escreve Jesus o nome de cada um que eu li o que não li meu Deus Pai que o Senhor vem escrever no livro da vida e sela com teu sangue para o grande dia do arrebatamento da igreja e risca o nome dessa pessoa do livro da morte quebra as invejas obras contra segura firme na mão desta pessoa essa pessoa que está voltando Pai escreve novamente lá o nome dela Deus no livro da vida e sela com teu sangue apedai-vos Pai Pai eu entrego essas vidas tiramos das mãos de Satanás e colocamos na mão do Senhor Senhor te pedimos pela tua infinita misericórdia de tudo que pedis de oração crendo receberei estamos aqui com a igreja ligado Pai dá força para essa pessoa meu Deus essas 189 almas que aceitaram e voltaram para Jesus Deus derrama o teu poder quebra as forças do diabo Senhor e dá força para ela seguir nos seus caminhos de vitória e conquista em nome de Jesus ó Pai escreve escreve o nome delas lá e brilha com cor de ouro em nome de Jesus amém e a igreja diz amém em concordância com todo mundo aqui que aceitou e você que vai assistir gravado não importa coloca aí eu aceito eu volto funciona a mesma coisa Deus está vendo não irmãos ai eu não assisto live gravado irmãos as lives gravadas Deus tem feito coisas Deus fala através das lives gravadas ele fala comigo porque não vai falar com você então assiste hoje eu postei uma live de manhã poucas pessoas foram lá assistir mas pensa uma live abençoada vá lá assista deixa a live rodando aí na tua casa no seu celular e Deus o ambiente o ambiente da tua casa vai ser um ambiente de vitória amém o inimigo não fica onde tem som ondas sonoras do Espírito Santo ele tem que ir embora ele não aguenta ficar então deixa rodando a live aí viu que Deus abençoe a todos amos vocês em Cristo Jesus fiquem todos na paz do Senhor Jesus compartilha escreva-se aqui em cima compartilha com 15 pessoas tá bom convida 15 pessoas para se inscrever gente olha pra cá convida 15 pessoas para se inscrever gente em nome de Jesus faça a obra de Deus tá bom em nome de Jesus em nove horas estaremos aqui para a honra e glória do nome de Jesus eu oro por você e você ora pra mim um orando pelos outros nós chegamos lá Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Deus abençoe Deus abençoe Obrigado.